Oi gente, Vaninha passando no canal para mais uma receita do dia. Hoje a Vaninha está passando com a receita, meus amores, fácil e rápido, de uma misturinha básica para estar removendo aquele mofo das paredes, principalmente por lá de fora da casa. Então o que a gente precisa aqui para a receita? É uma receita fácil e rápido com duas coisas que todo mundo tem em casa. Aqui nesse copinho eu tenho 200ml de água sanitária com clorativo, aqui vai ser duas colheres de sopa de bicarbonato. Então fácil e rápido, numa jarrinha, colocamos aqui os 200ml de água sanitária. Na sequência, duas colheres de sopa do pozinho de bicarbonato. Olha isso, borrifadorzinho. Tem que ter um borrifador, viu? Agora eu vou lá preparar para mostrar para vocês a parede, tá bom? Oi gente, olha como que está aí o mofo na parede, está passando em filtração, né? Então está aquele mofo molhado, mas pode borrifar até em parede seca, tá bom? Vamos aqui, ó. Remove na hora, tá vendo? Estava bem preto, né? Fica perfeito, ó. Façam dessa forma, né? As partes das paredes baixas aí, borrifa, deixa secar. Vocês vão ver, já rentou. Ai gente, socorro, a Bani rola na língua. Arranca o mofo na hora, fica perfeito. Olha isso aí, tá vendo? É instantâneo, gente, instantâneo. Então está mais que aprovado a nossa misturinha. É perfeito, a Bani vai para lá terminar o vídeo com vocês. Oi gente, vocês viram lá, né? Só aplicar e deixar secar, o mofo já era. Então, se de repente, na sua casa, falar, Bani, aqui a parede está em grande quantidade mofada, pode fazer duas misturinhas dessa, até encher a bomba e vai, borrifa tudinho lá e deixa. Secou, já desaparece o mofo da parede, tá bom? Dá muito like no vídeo em como para fazer aqui, né? Muito fácil, dois ingredientes que a gente tem em casa e vai ficar livre aí desse mofo, né? Com mais, meus amores, fiquem com Deus. Tchau.